Música Existe um lugar que todo cristão pelo menos uma vez na vida deveria ir. O lugar onde tudo começou, a terra da Bíblia, a terra santa. Nazaré, Mar da Galiléia, Jerusalém, Belém, nestes e outros lugares, tudo nos faz encontrar com Jesus. A fé é renovada, a Bíblia se torna viva e ao voltar dizemos, me encontrei com Jesus. Viva essa experiência, faça essa peregrinação com o Padre Alberto Gambarini. Peregrinação para a Terra Santa com o Padre Alberto Gambarini. Saída, dia 8 de outubro. Ligue 011-3257-9511. Vamos juntos encontrar com Jesus. O Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia de Itapecerica da Serra apresenta Na força da palavra que liberta Encontro com Cristo Programa Encontro com Cristo com o Padre Alberto Gambarini Olá, eu fico feliz de encontrar com você o primeiro dia útil da semana. Com a certeza, os céus estão se abrindo para derramar as bênçãos de Deus, como nós vemos no testemunho de Laura de Souza e Silva, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Seu filho estava desempregado e acompanhando o programa Encontro com Cristo, pedindo a Jesus misericordioso com a intercessão de Nossa Senhora dos Prazeres, alcançou a graça desejada. Você tem sido abençoado, abençoada pelo nosso programa? Mande-nos o seu testemunho por escrito ou em um vídeo de no máximo 30 segundos através do WhatsApp 11957712329 ou através do correio neste endereço. Levante a sua mão, olhe para Jesus misericordioso e reze comigo. Jesus, eu confio em vós. Sou o padre Alberto Gambarini, paroco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia, que fica no Largo da Matriz, no centro de Itapecerica da Serra, São Paulo. Santo Agostinho ensina, lança-te corajosamente a ação e faz com que as palavras sigam os atos. Peçamos a proteção de Deus para esta semana com a oração de São Miguel. São Miguel Arcanjo, protegei-nos do combate, cobri-nos com o vosso escudo contra os embustes e ciladas do demônio. Subjulgue o Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Quantas vezes as pessoas desistem de Deus porque parece não existir resposta para suas necessidades. Tal atitude demonstra um total desconhecimento e experiência do amor estupendo de Deus. Ele não nos criou a sua imagem e semelhança por acaso, mas Ele nos criou com um projeto determinado. somos a sua obra principal e também os seus parceiros na construção da civilização do amor. Tenho a certeza que você já ouviu falar da promessa de Deus a Abraão em Gênesis 12, 1, 2. Abraão e Sara já eram idosos, os anos foram passando e o filho não vinha. De repente, Sara engravida e dá à luz um filho. Diante de tão grande maravilha, nos é dito em Gênesis 17, 17, Abraão prostrou-se com o rosto por terra e começou a rir. Prostrar-se é o gesto de adoração. O riso representa a alegria por reconhecer as maravilhas de Deus. Neste momento, que você possa abrir o seu coração e crer. Deus está agindo em sua vida. Não perca jamais esta certeza. Mesmo que muitas vezes pareça que Ele demora, Ele sempre vem para nos abençoar. e Ele sempre nos dá a sua luz. Creia e confie nesta presença de Deus em sua vida. No final do programa, eu estarei orando por você e abençoando a água. Fique comigo. Eu agradeço ao Deus Todo-Poderoso Pela grande glória de poder servir ao seu altar. Porque é um privilégio, não que vem por causa de mim, mas é um privilégio por causa da sua infinita bondade. Você tem problemas espirituais? Problemas de saúde, depressão, dificuldades financeiras e tantos outros problemas que tem tirado a paz do seu coração? Deseja encontrar um remédio eficaz para viver melhor o seu dia a dia? Então, leia o meu livro Socorro Espiritual 40 Remédios de Deus Para cada problema, dou uma orientação, indico o tratamento, uma oração, a decisão a tomar e as promessas de Deus para o problema. Socorro Espiritual 40 Remédios de Deus Que você encontra nas melhores livrarias católicas perto de você, na Saraiva e também na Cultura ou entrando no nosso site www.encontrocomcristo.org.br Ou ligando de segunda a sexta-feira das 8 às 18 horas para 0 operadora 11 4667 4353 Socorro Espiritual 40 Remédios de Deus para mudar a sua vida Eu peço um instante da sua atenção e desde já eu agradeço Devido às paralisações que o país está enfrentando gostaria de pedir a você que já colabora e você que ainda não colabora não se esqueça do programa Encontro com Cristo Se você não recebeu a sua carta mensal, fique para nós Peça o seu boleto pelo telefone 0 operadora 11 4667 4353 Ou acesse o nosso site www.encontrocomcristo.org Em faça a sua doação Você pode fazer um depósito direto em uma de nossas contas ou emitir o seu boleto A sua fidelidade é importante para Jesus E nós vamos continuar chegando até você A bênção da água Compadre Alberto Gambarini Hoje eu quero lembrar a palavra onde Deus diz Eu quero rezar pelo momento difícil que o Brasil está passando Eu quero rezar por todo o nosso povo Pedindo que tenha misericórdia E também dê uma renovação espiritual para a nossa pátria Curde a sua cabeça Vamos unir a nossa oração pedindo esta graça Deus maravilhoso e Deus bendito Nós te apresentamos o Brasil Nós te apresentamos o seu povo Suas autoridades E nós queremos pedir Traz um tempo de renovação espiritual Traz um tempo onde todos possam encontrar uma vida digna E nós cremos Senhor que estás derramando como prometestes A tua bênção para sarar a nossa nação Com esta certeza Entremos na capela de Nossa Senhora dos Prazeres Rezando as três Avemarias pelo Brasil Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém E peçamos a bênção do Deus Todo-Poderoso Para a água Deus maravilhoso e Deus bendito Abençoe e santifica a água que está colocada diante desta televisão Para que ela se torne água Que traz vida, que traz bênção Que ela possa trazer para aqueles que estão debaixo do vício A libertação Confirme a saúde do corpo E afaste-se existir toda a influência maligna Da vida daqueles que dela beberem E dos lugares aonde ela for aspergida Em nome de Jesus Amém Pai, Filho e Espírito Santo Amém Deva comigo um pouco desta água Deus te abençoe Os anjos te protejam E salve Maria Você quer entender o que é batalha espiritual? Como enfrentá-la e se tornar um vencedor? Então leia o meu livro Batalha Espiritual Que há muitos anos tem ajudado as pessoas a vencerem as mentiras do demônio Batalha Espiritual do Padre Alberto Gambarini Que você encontra nas melhores livrarias católicas perto de você Ou ligando de segunda a sexta-feira das 8 às 18 horas para 0 operadora 11 4667 4353 Ou entrando no nosso site www.encontrocomcristo.org.br Lembre-se, Batalha Espiritual do Padre Alberto Gambarini O Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia de Itapecerica da Serra Apresentou Na força da palavra que liberta Encontro com Cristo Programa Encontro com Cristo Com o Padre Alberto Gambarini Aqui é o seu lugar